Chegou o vídeo que você esperava! Música 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 E aí 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 Viu? Dança que é bailarino Veja meus fãs viu Tô pensando Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora É quem tá Pestado e crente não tem hora pra acabar É glória a Deus e aleluia Muito fogo e um som Pestado e crente é criador Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora Pestado e crente não tem hora Tira os pés do seu Pra agora E aí 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 Foi lá, dai, 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 dai. Olha aqui! Foi lá, dai, dai, dai... RECOUSO ME! AAAAAAAA AGELESARO TO A scale! É um, é dois, é dois e já! É um, é dois, é dois e já! É um, é dois, é dois, é dois. O filhão vai ficar novo, o que você quer dizer sobre isso? Ah, rapaz, eu só espero que ele seja feliz, só isso, e é isso que ele quer, né? Então vamos lá, né? Eu estou muito feliz, né? Porque eu sei que ela é uma mina muito boa. Uma mulher, assim, temente a Deus, né? Eu sempre orava a Deus assim, pra Deus dar pro meu filho, assim, um esposo, né? Assim, do nível que ela é, né? Então eu agradeço muito a Deus, que também eu tenho um ótimo filho, né? Eu agradeço a Deus dia e noite pelo filho que Ele me deu, né? Estou muito feliz. É uma honra casar com uma mulher abençoada como essa. Uma mulher maravilhosa. Só tenho a agradecer a Deus tudo o que eu sempre sonhei. E que Deus continue nos abençoe e nos honrando, né? Porque nós iremos honrar o nosso Senhor Deus. Foi assim que eu estive pela primeira vez. Uma mulher virtuosa, com fé e coragem. E ao mesmo tempo, uma mulher delicada, moldada pelas mãos do nosso Deus. E agora eu peço a Deus que o concederam com a desculpa. E antes de mais nada, quero dizer que o Senhor significa nome de nossas vidas. E eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. Você tem a permissão para ter a mão do meu filho em casamento. Gostaria muito de ter você. Eu te amo. Que Deus abençoe vocês, Luiz. Amém. 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 Eu peço muito a Deus que me conselha você como esposa, você é maravilhosa, te amo Eu peço muito a qualquer lugar que você está sendo Nesta noite quero te fazer um pedido que será por toda a nossa vida Quer passar comigo? Claro, pois não Quando você chorar, eu não sei que vai voltar Aplausos E o Francho Araguinô E o Francho Araguinô E aí Rocha, está emocionado? É, mais ou menos É uma sensação diferente? Não, eu já passei por isso também É? O que você deseja para as noites? Felicidade Está feliz? Muito feliz E aí Agora vocês estão noivos, né? Não, Jesus Fã surpresa, você esperava por isso? Foi assim, mais ou menos Eu estava meio em dúvida Tinha duas coisas lindas Não sabia mais Mas eu não sabia que ia ser tão lindo assim E aí Christian? Muito bom, graças a Deus Deus estava esperando E também eu gostei muito da surpresa dela Eu também não esperava que eu fosse cantar pra mim É, você cantou ela um dia, agora ela te cantou É verdade E o casamento vai ser quando? Nome de Jesus, ano que vem Nome de Jesus, eu creio E aí Moico? Poucos minutos antes de oficializar o casamento Como é que está o coração? Batendo a mil por hora Tá muito nervoso? Bastante, acho que mais que a noiva Valeu a pena aquelas idas de ônibus pra Guzindas Com certeza Manda um recado aí pra Futuro Amor do Esposo E aí E aí E aí Maio Te recebeu Cone Corrinho Corrinho de Juventus Mara Pessoas da sabiança E aí Em cima do meu amor Parabéns Aos noivos, né? Então, novamente Aos noivos de Natal E aí E aí Parabéns! Parabéns! E aí Vânia, qual é a sensação de estar casada? Boa! Esperou muito tempo por isso? Seis anos! Seis anos! Quem diria, hein? Aquele espaço lá de Aguazinha, de eu só se transformar em tudo isso agora, hein? É muita insistência também pra convencer o Michael a se casar comigo. Ah, foi difícil convencer ele? Foi demais! E aí, Michael? Foi muito busão, foi muito o ônibus Ataguatu, né? Quase, tá? Até a salta! Eu sou bonita, é uma das da costa aqui, mas vale a pena! Vale a pena? Eu sou bonita, é uma das da costa! Eu sou bonita, é uma das da costa aqui! Eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita... Eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita... O que você só tinha falado pro filho de sô aí? Ah, esse aqui é meu menininho! É, meu Deus. Meu orgulho, meus orgulho, né? Meus dois meus orgulhos, né? Mas isso aqui é... Famiguista! Ô, Pente, Pente... Pente, Pente... Que ele seja muito feliz, muito feliz mesmo, deseja muita felicidade com a esposa dele. Max, já tá com quantos meses de casado já? Quatro meses. Mas o que você recomendou pra essa galera aí que tá casando? Casamos! A moda agora é casar. E aí Gisele, o que você recomendou pra mulherada que você que já tá casada aí? Ah, tem que tentar casar, é o jeito pra poder saber. É bom? Casar é bom? É bom! Oi Ana! Oi Leste, bom? Beleza, que coisa, hein? Dois casamentos e uma netinha em um ano só, hein? É, foi mesmo, dois casamentos. É uma surpresa assim, porque os dois casaram meu irmão, faz muita falta pra mim, né? Não sai um, ainda bem que o outro fica comigo, morando junto com a gente, né? É, e tá chegando também uma netinha com o mesmo nome que o seu, né? Ah, é sim. Uma netinha, uma netinha pra mim, vai ser muito, muito bom. É meu orgulho de ter uma neta, é a primeira neta. Orgulho da vovó. É orgulho da vovó. É a primeira neta, né? O homem não manda mesmo, né? Não, o homem não manda, é porque a pessoa, arranjar um pra quê? Pra você ter um namorado pra quem sair. É verdade. A não ser com ele. Com ele tudo bem, mas sair só pra quê? É verdade. Então que conselho é que você dá pra... Não, a gente tem que ter um namorado. Dá um conselho. Não conselhe pra você. Dá um conselho. Vamos ouvir um conselho de uma pessoa mais velha. Fala aí alguma coisa. Eu tô lá devolteu com ela. Eu já terminei com o namorado. O que a pessoa tem pra dizer pra ela, vovó? Eu tô lá juiz. Eu tô lá juiz. Ela chegou teu namorado. Não, eu já deixei. Pô, e aí, gente. Primeiro filho. Como é que tá sendo essa nova vida de vocês aí? Tá bem cansativa, sabe? Faz muito tempo que eu não vi direito. É danado? Meu papo não ajuda em nada. Demais. Como é que é? O papo não ajuda em nada? Não ajuda em nada. Eu fico implorando pelo papo. E o que que o nosso engenheiro fica fazendo, então? Pois é, né? Dormindo. Passeando com os amigos e sobe pra mim. É, deixa aí um recado aí pro Miguel, pra ele ver futuramente. Ai, filho, que a gente ama muito, apesar de todas as noites acordadas, né? O amor é muito grande. Tem coisa melhor não. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor não, Carlos Rico? Tem não. Tem um filho. Jamais. É o baby, o beibinho? É, esse é um menino pro rapaz, né? Pedalando, pedalando na bicicletinha. Pedalando, pedalando... Ô, Tical. Tá todo mundo casando. O que que o senhor acha da Débora começar a namorar, por exemplo? De jeito maneiro. Tá muito cedo ainda. Mas o Jeová pode? Quem? O Jeová pode? O Jeová, principalmente, pode não. Mas a Débora, principalmente. A Débora tá muito nova. Então não pode. Não, viu a Jeová? Não, a Débora? Não, pode não. Daqui a quanto tempo? Ah, a gente tem que estudar, trabalhar. Tem que trabalhar um pouquinho isso. É que demora. Gente, como é que tá a família? Todo mundo casado? Tá todo mundo casado? A neta muito linda aqui. Deus me preparou pra mim, pra nós. E tô bom. É? E os meninos? Todos casados? Dois. E um casou por quê ainda? Eu acho que porque eu não gosto de mulher também. É. Como ela, hein? Jave, jave, jave dedo! Jave, jovo, 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 jovo… Tchau, tchau. Foi sim aí. Assim da voz de mar Páscoa dá Alexandre Que quer Vocês conservam O propósito de receber Alexandre Que quer Por sua esposa Que quer Você conserva o propósito De receber Alexandre Por seu esposo E viver com ele Segundo o mandamento de Deus No santo estado de matrimônio Diante do que acabais de fazer Perante mim Ministro do Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Eu os procuramos casados Constituídos em famiga Marido e mulher Pode beijar a noiva município Xande, mossa! Xande, Xande, Xande! Xande, Xande! Xande, Xande, Xande! Já vai pro vídeo! Até eu assustei! Eu tô com fome! Não, você gosta? Não, você gosta! O que você tem pra dizer sobre esse casal? Você que acompanha tudo isso desde o início ou você quer um paisão pra toda essa galera aí? É... Muito bom ser bom, muito emocionante. É uma alegria muito grande, né? Tá casando um filho. Quero também uma filha, né? Tá faltando só uma alegria aí com esse cara. Acabou! E a Sora, Tietânia? Como é que a Sora sente? Eu desejo que Deus abençoe eles, que eles sejam muito felizes e que eles realizem sonhos deles que eles sempre querem na vida. Mais uma vez eu casei, né? Graças a Deus! E que... Seja... E Alexandre? O Alexandre é guerreiro, porque... tá todo mundo casando, ele já casou duas vezes e com a mesma pessoa, né? Isso que é muito amor, não é? Eu agradeço muito a uma pessoa que eu mais, que é meu pai, minha esposa e minha mãe e minha irmã. De mais de coração. O rapaz tá entrando agora nessa. Se Deus quiser, se Deus abençoar, fazer tudo de bom pra nós. Oi, falou bem. Como é que foi o ano? Foi ótimo. Tá bom, filho? Não... Vamos lá. Ótimo, é pouco. Me encontrou. Foi maravilhoso, é pouco. Modesto ele, Ângela. O que você nem diz sobre isso? O ano vai ter uma perfeita. Pois é, companheira é companheiro, né? Eu rezo. Pois é, porque todo Natal você sabe como é que era. Agora sou eu que... Não, foi mais um ano e não tem muito tempo, velho, né? O impossível acontecer na minha vida, então é um milagre. Vai acontecer na sua também, filho. Tá feliz? Demais. E o que você deseja pra 2014? Que continue sendo maravilhoso, sempre tá sendo final de 2013. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Que legal, hein? Todo mundo namorando, noivando, casando, todos se calhando. Mas e eu? Eu que gravei o vídeo, falei com todo mundo, Fui padrinho de casamento, Padrinho de namoro. Como é que eu fico? Bem, eu ando e estou na pista. Ou melhor, estou na avenida, vejam só. Levantaram aqui, batiram, falaram uma grita. Falei, oi, oi. Chico vai citar na avenida. se faça obst taxi, es both you can't do it, nos course at them. Você só pode não tem raiz ou não éuro? E aí, aê, aê, aê. E aí, oi. Você só pode falar стран Daten, que você não tem pra alguém ficar contrasse, Você não tem pra ninguém falar. É Tô, tu Th, tu é Tô, tu é Tô. Todo o mistério da vida taquei Deixa que o povo se tem a escritão Viva o povo, voa o povo Toda a irene, toda a irene Viva o povo, viva o povo 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 Welson Chimenez Welson Chimenez, é Welson Chimenez, Chicao Ei Chicao, gosteja Aí é brasileiro, véi O Bel é muito estiloso Na hora que dá aquele primeiro acorde na guitarra A galera vai loucura, não dá pra explicar Viva o povo, viva o povo 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 Feliz Natal pra todo mundo Meus filhos, meus netos, meus sobrinhos E toda a minha família E mais uma vez a Ana Clara na família Que vai chegar Feliz Natal, muita saúde e muita paz Pra todos nós Aê, vamos simbora Já deu tudo certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar Já deu tudo certo Pode descansar e somente confiar Já deu tudo certo Pode descansar e somente confiar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Sua benção já chegou Já tá tudo certo Você muito a Deus buscou Pra dar tudo certo Deus contigo carinhou Por isso deu certo Você não tem que se preocupar Você não tem que se preocupar E nem desanimar Já deu tudo certo 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 Pode se alegrar E é teu cobrar E já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo